Fala gente, boa tarde! Ó, tô aqui só... Rodrigo, vem cá, Rodrigo! Ai, ai, tudo bom aí, Rodrigo? Vamos fazer uma nova live. Fizemos uma live agora há pouco aqui na Via Mari Veículos. A live tá lá, eu não tirei a live. Mas não sei, aconteceu um bug no Facebook, não sei. Um bug, parecia que a gente inalou o Gazelio. É verdade, parecia que a gente tinha a voz fininha. Olha, tava aqui na Via Mari! Aí o Rodrigo falou assim, olha só, essa aqui é uma GV20! Ficou estranho, cara. Ficou estranho, ficou estranho. Mas assim, gente, a gente resolveu fazer uma nova live até porque parou de chover agora também, né? Isso é legal, né? Ficou bacana. E eu quero virar já a câmera pra... Ó, gente, se a nossa voz alterar aí, eu fui bem na hora que eu virei a câmera, que nem eu fiz agora. Eu viro a câmera pra mostrar que ali é o açaí, nós estamos em frente ao Antiguesto, o açaí. Ali tá, ó, a 6C, né? Materiais pra construção. E aqui você encontra, ó, a Via Mari, Via Mari Veículos Antônio Merique 242, esse telefone tá ali, ó, 34681929. São muitos anos de mercado, eles estão comprando o seu carro. Afinal de contas, desde 1999, é isso, Rodrigo? Desde 1999. Desde 1999. Bastante tempo. É muito tempo. Tem carro pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Ali tem, ó, ideia de Venturi. Que carro que é isso aqui mesmo? Isso aqui, você sabe? Essa é a mais estrada, mas essa é diferenciada. Essa é a mais porte, completa. Mais porte, completa. Teto solar. Bonitona. Amarela bonita. Essa aqui, o que que é mesmo? É um HB20. É um HB20S. É o Sedan. É um Sedan. 1.6 completo, 2014. Maravilhoso. Aqui? Esse é um Gol Comfort Line 2017, completão. Bonitão também, ó. A gente tem utilitário também aqui, pra você que tem uma empresa, um pequeno negócio, ou pra você mesmo que vai trabalhar no dia a dia aí com utilitário, você encontra saveiro, você vai encontrar aqui estrada. Vem aqui, Rodrigo, vem cá. Eu espero que a nossa voz esteja normal, hein? Você tá assistindo a live agora? Tá boa? A nossa voz tá tranquila aí, não mudou não? Já tiramos o patão. Conta pra gente, aí se ainda continua com a versão animada, né? Me diz assim, ó. Esse aqui é um Suzuki. O que que é isso aqui? É um Vitara, é isso? É uma grande Vitara. Grande Vitara. 2011, automática, 4x4, um carro todo completo, banco de couro, sem carro multimídia. Boa, legal, hein? Olha só, tudo bacana. Vamos fazer uma invertida agora. Vamos começar pro lado de cá. Aqui também é um outro HB20, é isso? HB20. Tem quatro lendades em estoque. Esse daí é um 2013, 1.6 completo. Bonito, hein? E ó, como ele falou, tem quatro lendades em estoque, tem vermelho, tem branco, enfim, vai escolher aqui o seu modelo. Tem aqui o Ford K. Esse é um K 2013 completo. Essa semana faço R$ 22,900. Só R$ 22,900. E você que tá assistindo a live agora, fala que viu a live, você só tem vantagem. Esse aqui é o Voyage? Voyage 2012, 1.6 completo. Essa semana faço R$ 29,900. Só R$ 29,900. Peraí, 2012 completo, 1.6. 1.6, um carro confortável. Você já tem airbag, ABS, os períodos são novos. Que show, hein? Exatamente. Bacana, hein? Ó, aqui tem, essa aqui é uma Adventure, é o que? É uma Pali Weekend, é isso? É uma Weekend 2015 completa. Um carro que é difícil você encontrar por aí, mas aqui na Via Mária a gente tem. Tem sim à sua disposição. Aqui, esse branquinho aqui é um Trend, é um Fox? Isso, é um Fox 1.6 completo, 2014. Bacana. R$ 36,900 essa semana. R$ 36,900. Pra quem procura Tucson, tem Tucson aqui também, aqui na Via Mária e Veículos. É, Tucson 2012 automático, é um carro confortável, completo, porta-malas grande. Boa. Tem promoção também, R$ 43,900. E eu aproveite a promoção. Pra quem gosta do Peugeot, tem Peugeot também aqui, né? É um carro espaçoso, essa semana eu vou fazer um preço bom. Ele é completo, 2012 1.4, R$ 25,900. Só R$ 25,900. Deixa eu colocar o microfone de volta aqui, peraí, peraí. É uma complicada esquerda, mas enfim. Vem cá, vem cá, deixa eu passar pro outro lado, porque a Via Mária tem carros de todas as marcas, vários modelos. A gente tá mostrando uma parte do estoque, mas tem muito mais aí pra vocês virem aproveitar. Como ele falou, você tem aqui quatro unidades de HB20, né? Essa aqui é outra unidade. Esse é 2015 1.6 também completo. Tem 30 mil quilômetros rodados só. Essa semana eu faço R$ 43,900. Tá novo, novo, novo. Ao lado dele, que carro bom que é esse aqui, ó? Esse é um carro bem espaçoso, um carro bom pra família. É um Cobot 2014, esse é o LPZ automático, R$ 43,900. Muito bom. Eu gosto que a gente faz a live aqui na Via Mária e a gente sempre dá preço, viu, gente? Eu não tenho esse negócio, não. Pra mostrar pra você, você quer tudo muito transparente. Aqui, ó, é da linha Fiat. Esse é um Palio Atractive 1.0 2015 completo. Também está com baixa quilometragem. Muito bem. Pode vir que esse aqui eu vou fazer um preço especial e vai ter uma condição diferenciada pra quem está vendo lá. Opa, condição diferenciada pra você que está assistindo a live. Pra quem quer procurar aqui, ó. Ah, eu vi, eu sei que você tem HB20, mas esse aqui também está bonito, então está novinho esse carro, hein? Esse é prato igual o outro, só que esse é diferente porque esse é automático. Opa! Esse é 2014, completão também, ó, Compo de Style. Legal demais. Ó, tem aqui Peugeot, esse vermelho, que está bonitão esse carro, hein? Olha só. Esse é um 208 2015 1.5 completo. R$ 39,900. Só R$ 39,900. Deixa eu mostrar mais um exemplo aqui. Essa aqui é uma ideia também. Eu já mostrei o tema de Venture, esse é um outro modelo. Essa é uma Atractive 1.4 2015. Tem 30 mil quilômetros rodados só. E, ó, é o seguinte, vamos voltar pra gente. Só espero que a nossa voz esteja normal aí, tá? Agora está boa. Espero que sim. A gente já vai encerrar essa live, mas, ó, tem condição diferenciada. A gente sabe que Santos é aniversário da cidade. Parabéns, Santos. Está feriado aí. Vem pra cá, porque São Vicente está bombando. São Vicente está funcionando normal, meu amigo. Verdade. Se você precisar financiar seu carro, os bancos estão funcionando normal. Uhum. Tem taxas boas, condição diferenciada pra quem viu a live. É verdade. Transferência e tanque cheio, meu amigo. Se falar que viu a live, fez negócio, comprou o seu carro, a transferência e o tanque cheio é por conta da Via Amare e Veículos. Por conta da Via Amare. Minha palavra não é só. Pode vir pra cá, meu amigo. Aproveitem. Desde 1999 no mercado, os caras são feras, não perdem negócio. Traz o seu carro aqui, inclusive, se você quiser vender, estão comprando. Não, meu amigo. Se você quiser só vender seu carro, se está precisando de dinheiro, eu trago seu carro pra Via Amare. A gente faz pagamento na sua conta no mesmo dia. Sem enrolação. É muito bom. Não é consignado, não, que você vai deixar o carro esperar vender pra receber teu dinheiro. Opa! Aqui é o seguinte, você vai trazer, eu vou comprar e vou te pagar o dinheiro na hora. Você está entendendo como é que funciona? É muito simples, não tem segredo, não. Detalhe, hein? Hoje, aberto até as 19 horas. Até as 19 horas. Se você também precisa fazer uma troca com troco, traga o teu usado, você vai sair com o dinheiro no bolso e vai sair com o carro novo. E já compra o teu carro, faz o financiamento tudo direitinho, tem forte parceria com as financeiras. Forte parceria, aprovação boa. Nossos veículos são quitados, documentação, estão todos... Perícia. Principal, periciado. A gente vende carro pra gente ficar satisfeito futuramente e voltar a negociar com a gente de novo. Então, garanto qualidade tanto na procedência quanto na documentação. Gostei pra caramba. Se você quiser financiar no seu banco também, a gente aceita financiamento bancário, a gente manda a documentação pro seu gerente e faz o financiamento por lá também. É muito simples. É Via Mari e Veículos, Antônio Merica em São Vicente, 242, em frente ao Açaí Antigo Extra. Vim pra cá porque aqui tá tudo funcionando normal. Então, se você tá na região ou se você é daqui de São Vicente mesmo, este é o momento. A Via Mari vai deixar o seu carro na mão. Antes do carnaval você já vai estar andando de carro. Ô, meu amigo, vai chegar o carnaval você vai viajar com um carro bom e vem trocar o seu carro, pegar um carro bom, revisado com garantia pra você viajar se você chegar. Até porque você trabalha com um carro com qualidade. Um carro com qualidade. Eu volto a dizer, a gente vende carro pro cliente comprar, ficar satisfeito, voltar novamente pra negociar com a gente, indicar também que hoje em dia a gente sabe, Davi, tá difícil de comprar carro. É verdade, é verdade. Infelizmente, no nosso ramo tem muitos maus lojistas, caras aventureiros que abrem a loja, fica aí... Isso acontece em todos os ramos, é verdade. Infelizmente, só que aqui não, meu amigo, aqui é desde 99, tem qualidade, procedência e garantia. É isso aí. Bom, teu telefone qual que é? 3468929. Tem um WhatsApp também? Funciona teu WhatsApp? Tem um WhatsApp também. Manda, manda. 974-025502. É código 13. Aproveite, em São Vicente, é Via Mari, aguardando você, comprou o seu carro, falou que viu a live, tanque cheio de transferência. Isso aí, pode vir pra cá, eu garanto. Obrigado, Rodrigo. Um abraço pro Gustavo, hein? Valeu. Via Mari e veículos, venha.